Alguém estaria visitando o familiar em uma casa lá no município de Nobres. De acordo com as informações, é o bairro São José. Quando chegaram dentro da casa, se depararam com dois corpos. Um casal foi morto, Popão. Um casal foi morto. A mulher é identificada como Rosilene Matos e o homem Olison José Damasceno. A informação é apontada que as vítimas seriam marido e esposa até o momento. Mas a polícia está fazendo a perícia no local. Agora, alguns acabam afirmando, por parte da polícia, que é a vestígio de que eles foram executados enquanto estavam dentro desta casa com disparos efetuados. Uma ambulância com a equipe de saúde foi até o local, mas quando chegaram lá, o óbito foi constatado, pois o fato teria ocorrido durante a madrugada de ontem para hoje. Mas apenas hoje, com um familiar ou um conhecido chegando nessa casa, que se depararam aí com o casal já morto, que se trata da Rosilene Matos e Olison José Damasceno. É um crime passional? Não podemos afirmar. Há envolvimento com a criminalidade no município de Nobres? Também não podemos afirmar. Mas o próprio delegado de polícia civil responsável pela região, que é o doutor Antenor, que ele é de Rosário, mas está respondendo em tempo pelo município de Nobres, já está com as primeiras investigações e acreditamos aí que tanto o primeiro cavo da tentativa de feminicídio como este duplo homicídio, que acabou sendo registrado nas primeiras horas da manhã de hoje, serão elucidados por parte da polícia judiciária civil. O Dígio, então, as duas cenas que nós narramos aqui, elas aconteceram, as terríveis, elas aconteceram no mesmo município, em Nobres, esse marido que tentou assassinar a esposa com a lança do portão e esse casal que foram executados, quer dizer, todas as duas narrativas feitas por você aconteceram em Nobres, é? Sim, Pop. A primeira que foi tentativa de feminicídio aconteceu no dia 1º deste ano, por volta aí das 5h50, final de tarde, tá? Já no final do dia, do primeiro dia de 2024. Já a segunda aconteceu, ou acabou sendo registrada, acabou sendo registrada nas primeiras horas da manhã de hoje. Tanto uma como a outra foi no município de Nobres. Ou foram no município de Nobres, na verdade. Correto. Eu volto contigo, que você está liberando para correr ao encontro de mais e mais ocorrências. Eu volto contigo, tá, Cracás? Eu vou te dar um minuto.